Fala pessoal, aqui é o Rafa Barreiros e hoje eu vou fazer uma análise da voz do Chester Bennington, vocalista do Linkin Park, que infelizmente se suicidou em julho de 2017, com 41 anos só, e tivemos essa perda, essa grande voz. A gente vai fazer análise da voz do Chester Bennington nesse vídeo da música Crawling. Vamos lá. Então é o seguinte, pessoal, vamos falar um pouquinho desse vocalista. Esse vocalista é muito conhecido pelo que a gente gosta de chamar aqui no Brasil dos drives vocais, né? Esses efeitos vocais, esses esquemas vocais, né? Que ficaram famosos no mundo com os drives dos grandes vocalistas de rock and roll, né? E de outros estilos também, né? Com outros esquemas e efeitos vocais, tá? Mas nós vamos falar também hoje das passagens que ele trabalhava e dos lugares da voz que ele costumava trabalhar. Então bora lá para começar a nossa análise da música. Vamos lá, então. A música já começa numa pancada aqui, direto no refrão, na parte bem forte aqui da música. Vamos lá. Bom, a gente sempre pensa no drive dele, né? Mas onde será que ele está cantando, né? Essa melodia. Então vamos dar uma analisadinha aqui. Ele já entra, entra matando aqui logo de cara na parte mais aguda da música. A primeira nota que ele canta mais aguda aqui no refrão é... Então, essa música e a banda tem um pouco dessa característica, né? Eles fazem partes bem graves e depois eles explodem no refrão, né? Que é muito legal, que dá uma energia, que era meio que a característica é a cara da banda com um pouquinho de coisas faladas, meio rap, assim, né? Que o Japa fazia. Então isso é muito legal porque misturava ali elementos e tinha essa agressividade, né? Essa explosão da voz do Chester, né? Ele está aqui, ó. Onde ele está, pessoal? Ele está na segunda passagem ou na primeira passagem da voz? A gente já sente que ele está lá em cima, né? Então, aqui olhando no piano, ele está entre passagens, tá? Ele está... Lembra que eu estou usando sempre o sistema internacional, tá? O Dó 4, para mim, é o Dó central e não o Dó 3, o sistema brasileiro, tá? Então ele está usando aqui a Lá bemol 4 para fazer a primeira nota, né? Depois ele faz uma variação de meio tom. Aí sim, nesse meio tom ele entra no Lá 4, tá? A gente vai ver isso mais para frente. Então o começo ele faz entre a primeira passagem e a segunda passagem, tá? E é uma parte muito difícil para começar a cantar aí, principalmente. Vamos lá agora para os outros climas que eles vão fazer aqui. Vamos ver onde ele vai estar cantando nesse clima aqui, vamos lá. Pode ver que ele está na parte grave da voz dele, né? Quase a voz falada dele, né? Então ele está usando esse Mi, que na verdade ele está usando aqui na voz de peito, né? Ele está usando um salto de sexta, sexta maior, tá? Que é essa parte que ele está fazendo da parte grave, né? Depois eles levam a melodia um pouquinho mais para cima antes da explosão do refrão que eu contei para vocês. Veja, então essa nota... Para a maioria de nós, os tenores, é uma nota muito sossegada, é uma nota sussa, é uma nota que está na voz de peito, é muito tranquila. E eles tinham essa característica, como eu falei, né? De começar falando ou sussurrando as melodias e depois explodirem. Então isso aqui é muito fácil, muito tranquilo para qualquer tenor, né? Principalmente o salto também não é muito complicado. Ok, vamos ver. Pode ver que ele usa até um pouco de suavidade, né? A voz dele, a gente sempre pensa na voz dele bem agressiva, mas ele tinha uma voz clean, né? Uma voz limpa muito legal, né? Conseguia fazer dinâmicas de suavidade, etc. Ele continua na voz de peito. Sobe um pouquinho, né? Já está no Fá sustenido aqui, na voz de peito, tá? Aí ele está subindo um pouquinho a melodia. Veja que legal. Aí ele já salta diretamente para aquele trecho que a gente falou entre passagens, né? Vamos achar isso aqui, ó. Do Mi para o Fá sustenido na voz de peito. Depois ele vai dar esse salto gigantesco aqui, ó. Vamos analisar esse salto. Aí ele já vai Para o Fá sustenido, né? Ele faz aqui, ó. Fá sustenido aqui, ó. Então é um salto certinho. Para quem toca piano consegue imaginar aqui, né? Fá sustenido no grave. E depois aqui Fá sustenido na primeira passagem da área dos tenores, dos homens. Na primeira passagem dos homens, tal. Be, fo, sol, e... Então ele já vai e já vai com a voz abrindo no drive, tá? Ele consegue fazer essa nota clean e consegue fazer essa nota no drive. Tem gente que fala, ah, ele só cantava agudo no drive. Era o jeito dele cantar. Ele era um cara que tinha essa pegada, né? Tinha vários sérios problemas de depressão, histórico complicado, de abuso infantil, tal. Que ele sofreu umas histórias terríveis, né? Lembrando que ele se matou pouco tempo depois do Chris Cornell, que a gente vai avaliar aqui também, analisar a voz do Chris Cornell. E eram amigos muito íntimos, né? Tem vários vídeos deles cantando aí. E... Então ele tinha toda essa coisa, né? Ele parecia um cantor, no grave, um cantor muito suave, né? Conseguia fazer isso aí. Essa é uma genialidade dele, essa voz legal. Ele tinha essas coisas assim, meio antes da tempestade, né? Ele meio que fazia, preparava, tal. Ele era a grande voz da banda, né? Era o grande vocalista, na verdade. Ele era o vocalista, né? A cara da banda, assim. E ele conseguia sair dessa nuance, dessa parte mais cremosa, delicada da voz. E, de repente, ele abria um... Ele abria um tufão, um furacão, que tinha um pouco a ver também com essa característica dele, né? Essas coisas guardadas que ele tinha, né? Até nas letras mesmo, né? Ele fala sobre depressão em entrevistas, depois você pode ver. Então, as características dele, como cantor também, ele conseguia colocar a poesia e a explosão da voz, né? Mas ele conseguia fazer esses saltos limpos também, se ele quisesse, tá? Então, salto de oitava aqui. Ele fez um salto de sexta maior, depois ele fez um salto de oitava. Olha que louco, ó. Voltando, então, ó. Agora. Tá? Faça o terninho e começa. Tá, ele tá fácil de lido, né? Só em si que eu sou em... Aí ele salta. Só em si que eu... Aí, tá. Ele vai nesse si. Quase o dó 5 dos homens, tá? É. Si... Depois seria o dó 5, tá? Esse si 4 aqui. E aí ele vai pra explosão do refrão. Lembra que o refrão é marcado, né? Eles têm essa característica de sempre marcar as partes da música. Parece que você vê desenhada a primeira parte, a segunda e a terceira, né? Como questão... Eu tô falando mais uma questão como se fosse uma pintura, né? Eles conseguem desenhar... Meu, agora ele vai explodir. Agora ele vai explodir. A gente fica esperando isso, né? Si 4 não é fácil pros homens, tá? Alguns cantores de rock que eu já trabalhei, que só conseguem chegar aqui com muito drive, não conseguem muito na voz limpa. Eu preconizo o uso... Se você quiser usar um esquema vocal legal, mas que você também chegue na voz limpa e consiga fazer essa mudança do esquema, tá? Vamos ver o refrão. Lá O bom Essa última nota do refrão, ele tá usando aqui um fá sustenido na passagem, tá? Fá sustenido 4 na passagem. Aí ele traz um pouquinho mais pra cima. Essa é a primeira... É o Mi da primeira passagem. Aí ele já mudou. Então ele fez agora uma pintura da história com a voz mais aguda, ao invés de fazer mais grave como ele fez no começo. Olha que legal. Aí desce. E eu adorava essa coisa de pop que ele tem na voz, assim. Ele é um cantor leve, né? Não é um cantor pesado, né? No seguinte sentido, ele não é um cantor de voz profunda no grave. Ele é um cantor pesado porque o rock dele era pesado, mas ele é um cantor leve. Ele é um cantor leggeiro, né? Ele é um cantor mais leve, tá? Ele não é um cantor pesadíssimo no grave. E ele tem essa característica pop na voz, que se ele quisesse cantar só pop, pop, pop mesmo, e ele gostava de coisa mais agressiva, ele gostava que a banda fosse mais agressiva, né? Mantendo essa pegada que ele tinha de influências pesadas, de Led Zeppelin, de Doors e outras coisas, tá? Ele poderia cantar pop e se daria super bem, porque ele tem uma pegada, uma vibe pop muito legal. Nós vamos explodir de novo, before, before, e agora ele vai pra lá, passagem, meio de passagem. Seem. Fear is how I fall Confusing what is real Crawling in my skin These wounds, they will not heal Fear is how I fall Confusing, confusing what is real Confusing what is real Confusing what is real Confusing what is real Uma pegada violentíssima, muito legal, né? Confusing what is real No final, se ele não tem esse Preparo e esse Condicionamento vocal Para cantar ao vivo Com esse esquema dos drives E também com notas limpas As notas que ele tem Embaixo são muito limpas Essas notas pop que eu chamei No meio da voz dele, né? Na voz do peito Um pouquinho mais Para passagem vocal Ele tem muita coisa limpa Linda aí E seria interessante Ouvir ele fazer essas notas De maneira limpa Porque ele domina muito bem os drives Mas o que dava a característica dele Exatamente da banda Era essa agressividade no refrão Esses drives Que ele fazia muito bem É uma pena que aos 41 anos Ele não Suportou as pressões da vida E se suicidou Logo depois do Chris Cornell, né? A gente faz uma análise do Chris Cornell também Faz o seguinte, ó Se você não é inscrito no canal Se inscreve no canal Dá um joinha E aí a gente segue junto Para uma outra análise Valeu!